E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui na Hora do Fluminense para falarmos de Fluminense e mais o que? Contratações. É, rapaz, teve já informação que saiu mais cedo aí lá no canal Sentimento Tricolor de um pacotão do Fluminense, mas olha, já saiu umas coisas aí e é sobre isso que nós vamos trazer para você atualizações sobre contratações do nosso flusão, que, claro, a gente já está afim e já tem um bom tempo, né, que a gente está olhando e não está acontecendo nada, o desespero bate, mas tem informação para você aqui nesse vídeo, tá? Mas olha, antes, deixa eu só trazer e oferecer algo legal para você. É o quê, Thiago? O canal Hora do Fluminense, né, o canal Hora do Fluminense está aí com mais de dois anos, mais de 53 mil inscritos, opa, profetizei, 52 mil inscritos, né, e falta você. Então, se você é torcedor do Fluminense, prazer, me chamo Thiago, venha fazer parte desse canal, rapaz, se inscreva aqui, é isso, tá? Outra coisa que eu peço, você que já é inscrito, né, ou inscrita, e você já gosta muito do canal, peço gentilmente para que você largue o dedo arrebente nesse like, porque nós estamos aí sempre ligados em tudo que acontece no Fluminense para trazermos para você. Que coisa linda, hein? Então, ó, você no conforto do seu lar, recebendo as informações do nosso Fluminense. Relaxa, seu amigo está sempre ligado aí no melhor, tá bom? Queridos, e aí, rapaz, bora falar de Fluminense. A expectativa do torcedor tricolor está lá no alto para 2023. Isso porque eu encontro vocês, alguns inscritos aqui do Hora do Fluminense na rua, o pessoal fala, Thiagão, 2023 é nosso e tal. Só que para isso acontecer, a gente sabe que o Fluminense precisa reforçar. Esse ano já mostrou que no fim da temporada, né, o pneu do Fluminense já começou a esvaziar e tal. E a gente sofreu aí na Copa do Brasil e por aí. A gente viu um desgaste muito grande, então o Fluminense precisa de, não só um grande time, mas um grande elenco. O Fluminense precisa de boas peças, né? E pensando nisso, a diretoria já deixou claro que vai contratar de 3 a 4, né, reforços, peças de nível interessante para elevar nível técnico do Fluminense e trazer aí as vitórias. E quem sabe os títulos, né? A Mari vai ter comprometido o Libertadores. Vamos ver se ele vai conseguir. E por que eu comecei com essa introdução? Hoje, saiu no canal Sentimento Tricolor o seguinte, que nesta semana o Fluminense vai apresentar aí alguns jogadores, né? É isso. O Fluminense vai apresentar jogadores. Cara, impressionante, né? Então vai ter um pacotão de reforços. A gente já tem a atualização dessa notícia aqui, né? A gente já vai trazer. E eu quero trazer essa informação do nosso querido André do Sentimento. Um abraço para ele. E ele vai falar que os jogadores serão apresentados. Tipo, o Fluminense vai anunciar os jogadores, o pacotão. Eu tenho um pouco de medo quando se fala de pacotão do Fluminense, que eu sou um pouco mais velho, né? E eu lembrei alguns... Não dá muito comigo esse negócio de pacotão, não. O Fluminense com contratações, assim, né? A gente tem que ficar sempre com a expectativa mais ou menos. Eu não fico muito animado, porque eu não sei o que vai vir. Mas lá dentro eu fico com a expectativa de ser algo bom. Porque, olha, em 2016, né? Para quem não sabe, em 2016, Mário estava no clube. Se eu não me engano, ele estava como diretor de futebol. É. E, olha, aconteceu isso aqui. Esse pacotão de reforços do Fluminense em 2016. O Danilinho, o Wellington, o Aquino, né? Esse aqui é bom. Esse aqui eu gostava. O Henrique Dourado. Teve aqui o Rojas, né? O Alex Rojas. Até hoje eu não sei se esse cara é bom ou ruim. E o Marquinhos, óbvio, o herói de 2009 aí, ganhando muito dinheiro naquela época. Então, esse aqui foi um pacotão que a gente ganhou, meu amigo. Tartaruga Ninja, o Mbappé de Xerém, né? Danilinho, o Aquino. Aquino, cara, Aquino, né? Aquino ficou na... Ficou uma interrogação no Aquino. A gente não sabe se foi uma boa... Tipo, não vimos jogar. Então, é isso, gente. Esse pacotão me deixou um pouco meio assim. Em 2021, teve pacotão também. Só que esse foi um pouquinho melhorzinho, né? Não foi um pacotão estilo 2015, né? O pacotão de 2021 foi esse aqui. Se você dá uma olhada, ó. Tem os nomes, né? Ó. Foi com Casares, tá bom? Abel Hernandes. Gostava do Abel, né? Raul Marcelo Bobadilha. Ou Bobadija. Você que sabe. Aí você que decide. Do Paraguai. E Manuel do Cruzeiro, né? Aí já foi melhor. Tinha um Bobadilha. Tinha o Abel Hernandes, que não é bobo de bola. E tinha o Casares, né? Mas olha. De todos esses, o único que restou e de fato foi aproveitado pelo Fluminense. Foi o nosso querido Manuel. E aí? Complicado, né? Então, quando fala de pacotão. A gente já imagina que todos os jogadores são de alto nível, né? Eu abaixaria. Sabe? Eu abaixaria, assim, a expectativa. Eu prefiro me surpreender muito do que me frustrar demais. Então, eu tô com expectativa aqui em baixo. Como eu já disse, né? O André, ele trouxe que o Fluminense vai revelar. E isso aqui é muito legal. Vamos para a atualização com o tempo para você? Meu amigo Manuel Luiz colocou no seu Twitter agora, né? Dizendo o seguinte, ó. Sobre o tão falado pacotão do Fluminense, é o seguinte. Flu está praticamente acertado com dois jogadores, né? Até agora, os nomes não estão sendo mantidos em sigilo. Tá bom? E além disso, existem conversas avançadas com outro atleta. Porém, nada tão avançado como os outros citados. Continua atrás dos nomes. Então, se o André trouxe essa informação desse pacotão que vai rolar essa semana, já o Samuel já bota número nesse pacotão. Nós estamos falando aqui de dois jogadores, possivelmente três. Exatamente o que o Mário falou. Que o Fluminense não ia contratar muitos jogadores. Mas ia ser de três a quatro contratações de alto nível. Eu fico pensando, e aqui vale o elogio. Se o Fluminense conseguir, nessa semana, resgatar aí, ou trazer de fato, anunciar bons jogadores, e isso não, de nenhuma maneira, foi vazado. Cara, parabéns. Porque eu nunca vi isso. Eu falei pra vocês semana passada assim, galera, relaxa. Esses nomes, provavelmente são da reunião do Diniz, com o pessoal, com o scout, né? E eu pensei, cara, esses nomes vão vazar, irmão. É questão de tempo. Não vazaram os nomes. Isso aqui, putz, é... Num ano de internet, né? Numa geração assim, você conseguir deixar esses nomes presos, é maravilhoso. Muito bom. Parabéns, diretor do Fluminense, tá? Eu tenho assim, ou não vazou, porque os nomes dos jogadores assim não são tão famosos, ou não vazou, porque é uma contratação top. Vamos aguardar. Então é isso, gente. São dois nomes praticamente fechados. A gente não sabe quem é, não rolou. Manoel Luiz aqui, provavelmente atrás igual maluco. Não consegue também, o André, né? E vários outros, tenho certeza. E um não tão avançado quanto os outros dois, mas também bem encaminhado. E o Fluminense tá trabalhando. A gente pensa que às vezes o silêncio, né? Ah, mas o silêncio não tá fazendo nada. Não, não. Eles estão trabalhando ali. Será que... Trabalhando ali nos bastidores e tal, não tá vazando. Só torço pra que de fato, esse pacotão, seja um pacotão aí de reforços, que de fato vão mudar o Fluminense de nível técnico, tá? Porque só contratar por contratar também me incomoda. Não, contratamos para dar uma resposta à torcida, mas não parece que está acontecendo, porque os nomes não vazaram. O que acontece? Quando a torcida imprensa muito o time, ou o clube, ou a direção falando, cara, vocês não vão contratar, vaza um ou outro nome pra torcida falar, ih, não, os caras estão trabalhando. Olha o nome que eles estão aqui quase fechados. Ah, entendi. Só que nesse caso, não rolou isso. E digo mais, na notícia lá do André, ele vai falar que o Fluminense basicamente vai fechar já o time para a temporada de 2023. Outro acerto. Quanto mais rápido você fechar esse time, é mais interessante para ganhar tempo para o Fernando Diniz trabalhar já com o elenco completo. Por quê? Porque não adianta, chega o Fernando Diniz lá bonitão, em janeiro, vamos embora, galera, vamos treinar. Aí, Marinho e Diniz, espera aí que está fechando com três jogadores ainda, os caras não fecharam ainda. Ele, não, mas eu já quero começar a trabalhar, fazer uma pré-temporada forte com esses caras aqui. É, Diniz, mas não vai dar não, porque não fechou ainda não. Então, o Fluminense vai fechar antes da representação. então vai representar todo mundo. Isso é bom, isso é ótimo. Estou aí na torcida para que seja um grande pacotão aí. E não chega a ser um pacotão. Dois jogadores, três, é pacote. Um pacotinho, vai. Um pacote interessante. É isso, galera. Bom, vamos aguardar. E lembrando que hoje ainda, né, é o último dia de Suazo. Suazo tem até hoje para responder se vem ou não para o Fluminense, senão ele vai ter que arrumar outro time para aí, porque o Fluminense vai se retirar e mais tarde a gente traz notícias sobre isso. Beijo no seu coração, ansioso, e bora fazer uma brincadeira? Eu gosto muito de fazer brincadeira com vocês. Bora fazer uma brincadeira? Volta aqui direto. Brincadeira rapidinho. Olha só. Coloque aí nos comentários quais são os jogadores que você acha que está incluído no pacotão. Vamos brincar assim? Eu vou chutar um nome. Vou chutar um nome, hein? Alexandre Pato. Mentira. Não, não acho. Mas vou chutar, Alexandre Pato. Coloque o nome aí que você acha que está nesse pacotão que nós vamos conhecer na semana que vem. Coloque. Quero saber a sua opinião. Rapaz, Suazo talvez, né? Quem sabe. Gente, beijo muito do coração. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, se não entregou, tudo isso é muito importante. Valeu. Um forte abraço, ótimo domingo para todos vocês.